Tá olhando pra mim, tu? Tá. Então eu vou olhar pra tu também, né? A luz é hermênica. O curso, Vivendo, Devendo, está bombando? Não está bom, está bombando. Por quê? Porque é um curso que identifica-se com nós mesmo. Então você vai, por acaso, agora, vai chegar o final de semana. Não é quinta vez, não quinto? Não foi no quinto? Quinto, quinto. É. Aí vai chegar o sexto e no final de semana. É obrigado a morrer? Porque tá devendo? Não. Você vai deixar suas continhas velhas e fazer contas novas. Olha! Se eu não sei, é desse jeito. Não, porque eu tô com o cartãozinho estourado. É obrigado você comprar só no seu cartão? Não. Você vai pedir o cartão do irmão, o cartão da mãe, o cartão do amigo. Depois, você vê se paga. Porque essas pessoas, se realmente for mãe, se for irmão, se for amigo, elas vão perdoar, né? Se você não tiver com quem pagar. Agora, você só não vai deixar de brincar o seu final. uma semana. Não. Porque cinco Rákenes, dez Rákenes, ia pagar a tua dívida? Não ia. Então toma a tua Rákenes, vira a perna pra cima, depois de pagar as contas velhas. Ah, que custo! Que custo! Que custo! Eu precisava desse ânimo, rapaz. Mas é o incentivo, né? Tá na vinte e quatro, é? Tá na vinte e quatro. Tá na vinte e quatro aqui comigo. Viu? Se eu pego um pouco assim? Sim. Agora, me diga uma coisa. Quanto é o custo, né? Quanto é o custo? Não, eu pensei que você não ia terminar a palavra, né? É porque era tão... É, 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 é...